Bem-vindo ao nosso novo episódio, The Divine Presence, a Pillar of Confidence and Security in Fight. Salmo 118. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum episódio de nossa exploração das riquezas da fé. No centro da fé está uma profunda convicção da presença constante de Deus. Por meio da Sagrada Escritura e da experiência pessoal dos fiéis, essa realidade da proximidade divina surge como uma rocha sólida na qual podemos nos apoiar, mesmo em meio às tempestades da vida. No Salmo 118, encontramos exemplos vibrantes dessa confiança na presença divina. O Senhor está comigo, nada temerei. Essa declaração atesta uma fé profunda que encontra sua segurança máxima na proximidade de Deus. Para os cristãos, essa presença não é apenas uma ideia abstrata, mas uma realidade viva que traz conforto e força nos momentos mais sombrios. A presença divina não é apenas uma fonte de conforto, mas também de vitória. O salmista proclama, é bom ver meus inimigos caírem. Essa declaração revela que a proximidade de Deus não é apenas uma promessa de segurança, mas também uma garantia de triunfo. Com Deus ao nosso lado, podemos enfrentar todas as adversidades com confiança, sabendo que nunca estamos sozinhos na batalha. Essa convicção na presença constante de Deus transcende os momentos de oração e meditação para se tornar um pilar de força na vida cotidiana. Seja enfrentando desafios pessoais, provações familiares ou crises globais, os crentes encontram conforto e segurança no conhecimento de que Deus está sempre com eles. Também olhamos para sua promessa, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essas palavras ressoam em nosso coração como uma garantia inabalável da presença contínua de nosso Salvador, mesmo em meio às mais violentas tempestades. A presença de Deus oferece conforto, segurança e vitória àqueles que confiam nela. Quer estejamos enfrentando desafios pessoais, lutas espirituais ou crises globais, a certeza da proximidade de Deus continua sendo um farol de confiança. Não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum episódio. Até a próxima vez, para uma nova imersão nas riquezas da fé cristã.